Música Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós contamos com a tua direção, com a tua inspiração, com as palavras que vêm da tua boca, que passam pela nossa boca e vêm trazer vida àqueles que estão mortos, àqueles que estão caídos, prostrados, desanimados, àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Haja então vida, restauração, libertação, transformação de vida, novo nascimento. Eu peço, Espírito Santo, em o nome de Jesus e quem crê, diga amém. Deus, vou dizer para vocês uma coisa, é magnífico, é glorioso, Ele nunca vai permitir que você seja perfeitamente feliz na sua vida. Nunca, enquanto você estiver aqui no mundo, você vai ter problema, porque se você não tiver problema, você vai automaticamente relaxar na fé. Nós temos visto testemunhos aqui, pessoas que tomaram posse de, não tinham nada, tomaram posse de coisas grandes, enormes, por conta da fé. Porém, depois que assumiram a posição das conquistas, começaram a relaxar na fé, começaram a vir na igreja apenas duas vezes na semana, depois uma vez, e quando menos esperava, Ele já estava usufruindo a vida, a vida que o mundo oferece. E aí é que está o grande perigo das conquistas. É por isso que o apóstolo diz que, que aquele que ama o dinheiro, pode cair na sua cilada. Porque, se você não tiver problemas, é só você ver, por exemplo, você está aqui por quê? Quem é que chegou aqui numa boa, olha, não tem problema, está tudo muito bem na minha vida, e eu vim aqui buscar Jesus. Tem alguém? Não, não tem. As pessoas só vêm a Deus, quando estão com dor de barriga. Essa é a realidade. Se tudo vai bem, então as pessoas... Jesus só é salvador de quem? Jesus é salvador dos que estão salvos? Dos que se acham salvos, melhor dizendo. Não. Ele só é salvador dos que estão perdidos, dos que se consideram perdidos. Então, enquanto nós estivermos no mundo, Ele vai permitir problemas. Ele vai permitir, mesmo batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, repleto da presença de Deus, você vai ter problema. Sempre vai ter problema. Porque os problemas é que nos fazem agir a nossa fé, a lutar, a manter viva a nossa fé. Paulo fala sobre a glória das tribulações. Nós devemos nos gloriar com as tribulações, com os problemas. Ao invés de ficar choramingando, a gente tem que dar graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus por esses problemas, por essa perseguição, por essa injustiça, por conta disso, daquilo e daquilo outro. Porque enquanto estivermos sendo perseguidos, nós estaremos agachados, agarrados, atados à cruz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, é importante que você saiba e não espere uma vida gloriosa, sem problemas. Não espere. Com Jesus, você vai... Muito pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o fato é que quem é de Deus e quem mantém esse espírito, essa busca, essa luta, é como aquela pessoa que se exercita todo dia, toda semana e não deixa o seu corpo ficar mole, flácido e acaba tendo problemas de saúde sério. Então, é importante que nós lutemos. Então, você vai resolver o seu problema. Você tem um problema hoje? Você vai resolvê-lo. Mas amanhã vai vir outro problema. E depois da manhã tem outro. E sempre nós vamos andar de problema em problema. De luta em luta. Não pense, não se iluda, não se iluda. Ah, entreguei minha vida para Jesus, recebi o batismo com o Espírito Santo, agora vou me casar, pronto. A minha vida vai estar uma maravilha. Vai estar uma maravilha, sim. Dentro de você. Mas do lado de fora vai ter guerra. E você vai ter que vencer essa guerra para manter-se na fé. Então, vamos cantar. A hora que Jesus há de voltar, não sei. Porém eu sei, nas nuvens encontrá-lo-ei. Com o gozo santo, com o gozo santo, vibrará então meu coração. Meu coração. Meu coração. A melodia. A melodia de amor está no coração. Pois alcancei. Pois alcancei eterna e plena salvação. De coração. Portanto eu cantarei a Deus. De coração. De coração. Feche os seus olhos e cante outra vez. A melodia de amor está no coração. Pois alcancei eterna e plena salvação. Pois alcancei. E plena salvação. De coração. Portanto eu cantarei a Deus. De coração. Ainda com seus olhos fechados, talvez você diga ao bispo. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza. Há dúvidas em mim. Há medos em mim. Se Jesus viesse agora, eu não teria certeza que iria com ele. E se você quer essa certeza, venha à frente. Dar a sua vida para ele. Oferecer a sua vida para ele. Dar 100% a sua vida para ele. Se você quiser, venha à frente. Agora. Para receber a certeza do Espírito Santo. A melodia de amor está no coração. Pois alcancei eterna e plena salvação. De coração. Portanto eu cantarei a Deus. De coração. De coração. Meu pai amado e querido. Essa melodia começou a ser cantada por mim no dia em que eu te conheci. O Senhor colocou um novo cântico na minha boca. E no meu peito, meu Deus, uma alegria enorme. Por conta de tê-lo conhecido. Ó Espírito Santo. Eu te peço. Por essas pessoas que estão aqui à frente. Que não tem certeza de nada. Estão envolvidas em tantos problemas e não tem a segurança. Não tem um suporte. Ainda. De que O Senhor está no barquinho delas. Mas elas aqui agora, diante de ti, meu Senhor, no teu altar. Elas oferecem as suas vidas. E o Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. De maneira nenhuma. Então, agarra essa pessoa agora, Espírito Santo. Pegue-a no colo, meu pai. E faça-a livre, meu Senhor, de todo o mal que tenha assolado a sua vida. Mas, sobretudo, meu Deus, coloque um novo cântico nos seus lábios. Haja uma alegria. A tua paz, meu Deus, venha inundar esse coração. Eu não sei o que se passa com ela, com ele, mas eu sei uma coisa. Eis aí uma pessoa que se acha perdida e que busca o Salvador. Ó, Jesus querido, venha ao seu encontro nesse momento. Venha aqui agora, meu pai. Faça aquele milagre dos milagres. O milagre dos milagres, que é o novo nascimento. Faça isso, meu Deus. Talvez ela nem entenda a nossa linguagem. Não importa. O Senhor entende e atende a nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço por essas pessoas. Revela-te a elas, meu pai. Penetra no seu mais íntimo. No mais íntimo do seu ser. Para arrancar todo o mal. Arrancar toda a sombra de dúvida. Fazer com que ela seja livre. Para poder te servir a partir de agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vocês estão perdoados. Amém. A dívida que vocês tinham com o diabo já foi paga. Vocês estão livres em nome de Jesus. Mas, depois você deve se batizar nas águas imediatamente. Para não voltar à vida antiga. Está bom? Deus abençoe. Podem sentar. Abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 12. Você precisa manter vigília. Você precisa manter vigília permanente com respeito à sua fé. Nunca, jamais, em tempo algum pense assim. Ah, eu já fui batizado nas águas. Eu já fui batizado nas águas. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Poxa, eu tenho a presença de Deus. Então, agora, eu vou relaxar. Nunca pense nisso. Você sabe por que que Jesus criou a igreja? Você sabe por que que Jesus criou a igreja? A igreja é uma criação de Jesus. Ele criou a igreja justamente para estabelecer um lugar onde o seu povo pudesse carregar a sua bateria da fé. Para que seu povo mantivesse sempre aceso na sua fé. Então, quando você vem à igreja, não é uma, digamos, um costume você vir na igreja apenas porque você é cristão. Vou lá na igreja. Vou cumprir uma obrigação. Não, você tem que vir com sede para ser alimentado. Para que você, então, mantenha a sua fé acesa. Enquanto você vem na igreja, quando você vem na igreja, a sua brasa continua queimando. Mas se você se afasta, então a brasa acaba apagando e você torna-se um carvão. Então, ora, Deus permite problemas para que a gente mantenha a nossa fé viva, viva. Por isso, é importante, é de suma importância que todos nós mantenhamos a nossa fé acesa, guardada, protegida. Porque a nossa vida depende dela. A nossa vida não depende de dinheiro, a nossa vida não depende do sucesso econômico, a nossa vida não depende de nada a não ser da fé. E quando eu falo vida, eu não estou falando, me referindo a uma vidinha de 80, 90, 100 anos, não. Eu me refiro, a vida é eterna. A vida é eterna. Então, a nossa vida depende da nossa fé. O diabo sabe disso. E por conta disso, ele tenta usar palavras, pensamentos e outras coisas mais, para que a pessoa venha ter dúvida dentro de si. Ele usa a imagem, som, para que a pessoa, que é de Deus, venha receber a dúvida. E com ela, obviamente, destruir a sua fé. Destruindo a sua fé, acaba com você. Quebra as suas pernas, você não pode ir a lugar nenhum. Então, diz aqui em Hebreus, capítulo 12. Paulo fala aos hebreus, aos cristãos hebreus. Essa epístola é dirigida aos hebreus, que eram judeus, agora se transformam, se converteram ao cristianismo. Então, ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas, que é o que acontece no nosso meio, né? Você tem visto, você tem ouvido, você tem visto, de forma abundante, testemunhos. É ou não é? Testemunhos do poder de Deus, manifestações gloriosas de Deus, na vida de muitas pessoas. Então, nós temos tido essa nuvem de testemunhas diante do nosso nariz. Mas, ele diz assim, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ele está falando que nós devemos nos desembarassar de todo o peso. Você, por exemplo, você vem à igreja, busca a Deus, etc e tal, mas você tem a sua vida, né? Você tem o seu trabalho, tem a sua escola, faculdade, etc. E aí, você, por conta dos seus amigos, você acaba se envolvendo em conversas que não interessam à sua fé. Você fica com vergonha de não estar na rodinha dos seus amigos. Você fica com vergonha de não entrar, de não estar entrosado no meio dos amigos incrédulos. Então, você fica no meio deles. O que é que você está fazendo? Você está arranjando sarna para se coçar. Mas, é a sua fé que está em jogo. É a sua fé. É a sua vida. A sua fé é a sua vida. Por conta da sua fé, você tem que ter uma posição rígida. Por conta da sua fé, pelo valor que tem a sua fé, Você não pode deixar-se levar pela opinião de ninguém, de quem quer que seja. Você tem que ter a sua fé e zelar pela sua fé. Veja que o apóstolo fala aqui, Desembaraçando-nos. Porque, às vezes, você arranja o problema. Não tem problema, mas você foi à busca desse problema, Quando se envolveu com pessoas que não têm a mesma fé. Isso deve ter acontecido muito com vocês. É ou não é? Eu me lembro que, quando era jovem, solteiro, eu tinha esses problemas. Só que, para zelar pela minha salvação, pela minha fé, Eu preferia não ter amigo nenhum. Eu preferia, se eu tinha que ir, se eu queria ir ao cinema, eu ia sozinho. Ia sozinho. Eu andava sozinho. Eu era um solitário. Vivia na solidão. Mas tinha os meus momentos preciosos com o meu Senhor. Porque, eu zelava pela fé que Ele me havia dado. O que você tem de... Essa fé que você tem aí, essa crença que você tem aí, Você pensa que é fácil? Que você alcança a hora que você quer? Que você pode ficar brincando com ela? Não, minha amiga, meu amigo. Tem muita gente lá fora que gostaria de crer como você crê. Ou não é verdade? Quantas pessoas vivem aí fora, na descrença de tudo, inclusive de Deus, Por conta dos problemas, das situações que enfrentaram, né? Quando foram criadas por pessoas estranhas, enfim, coisa dessa natureza. Então, há pessoas que não conseguem essa fé. Já ouvi alguém dizer, eu não sei como é que... Você fala assim com Deus. Mas como é que pode você assim, conversar com Deus? Saber que Ele está te ouvindo. Se você não pega, não toca, você não vê, não faz nada. Não acontece nada. Assim, como é que pode? É uma questão de fé. A fé que Deus nos deu, é uma revelação. Você que tem fé, se você foi batizado com o Espírito Santo ou não, A sua fé é uma revelação de Deus para você. Ele quem revelou essa força para dentro de você. Então, essa fé, uma vez desenvolvida, nós temos que desenvolver a nossa fé, Para que nós alcancemos a plenitude de Deus, nós temos que exercitar a nossa fé, Desenvolvermos a nossa fé. Então, essa fé, é que vai nos conduzir, vai nos garantir a vida eterna. E todo o peso que vier, nós temos que eliminar. Qualquer dúvida que vier, por menor que seja, você tem que imediatamente resistir. Paulo fala, ele chama isso de o bom combate. Nós devemos combater. Combatei o bom combate. E esse bom combate, é todo dia, é toda hora, é todo instante. A cada momento, você é bombardeado com ideias e pensamentos, Que não tem nada a ver com Deus, que vem trazer dúvidas, que vem trazer medos. Não é verdade? É ou não é? Aqui na igreja, não é isso, não acontece isso. Normalmente, não acontece. Porque nós estamos falando da palavra de Deus. E enquanto estamos pregando a palavra de Deus, você está sendo alimentado. A sua fé está sendo alimentada. Carregada. A bateria, a sua bateria da fé, está sendo carregada. Mas quando você sai dali, você coloca o pé na rua, Começa a bateria descarregar. E aí, se por acaso, você não vai ter motivo algum para chegar e falar, Oh Deus, tem compaixão de mim. Porque quando nós chegamos ao ponto de orar a alguém que não vemos, não tocamos, Mas que cremos, quando nós fazemos, tomamos essa atitude, É porque há dentro de nós uma fé, uma crença. Que foi colocada pelo próprio Espírito Santo. Então, ele diz aqui assim, Desembaraçando-nos De todo Peso. Nós temos que deletar, Nós temos que apagar Todo, toda e qualquer Informação Que Neutraliza Que afete A nossa fé. Porque do contrário, Nós não sobreviveremos Diante de tantas calamidades, De tantas Ações, atitudes Que este mundo toma contra nós. Nós somos Perseguidos De forma Como é que é? Insistente Pelo mal Justamente No que diz respeito a dúvida. Porque a dúvida Ela traz o medo, Ela traz a preocupação, Ela traz a ansiedade. A dúvida É a mãe das desgraças Que existe na face da terra. A dúvida É a mãe Da desgraça Ou das desgraças Que tem na face da terra. Quantas pessoas Vivem, por exemplo, Com depressão Por que é a depressão? Qual a razão da depressão? A razão da depressão É a dúvida. Você já viu pessoas Claro que você deve ter visto Você deve ter Experimentado isso. Quando você está em dúvida Como é que você Como é que você age? Quando você está em dúvida Com respeito a qualquer coisa Como é que você age? Você se sente segura? Você se sente segura? Firme? Não. Você fica com medo. Você fica Qualquer atitude que você tomar Na dúvida Você vai errar. Você tem duas opções. A ou B Na dúvida você diz Não, eu vou no B Vai dar errado. E se for no A Vai dar errado também. Vai dar errado sempre. Porque na dúvida Você, eu e ninguém Tem condições de conquistar qualquer coisa. Quando nós Recebemos a fé Esse dom de Deus Essa dádiva de Deus Deus nos deu a condição De prevalecermos Ainda que nós tomemos Uma decisão errada Mas na fé Aquela decisão errada Vem se tornar a decisão certa. Por conta da nossa fé. Amém? Isso é importante. Quantas vezes Eu tomei decisão Errada Mas lá na frente Aquela decisão errada Era certa. Aquela decisão Que eu tinha que ter tomado mesmo. A gente vem descobrir isso depois. Mas Isso nós fazemos Usando a fé. Quando a pessoa usa A dúvida Que é a maioria das pessoas As pessoas Têm medo. Todas as pessoas Vivem no medo Você sabia disso? Você sabia disso? Todas as pessoas Desse mundo Que não tem a fé Que não curtem a fé Que não obtiveram A fé de Deus Elas vivem com medo Elas vivem Apavoradas E essa é a razão De tantos fracassos De tantas destruições Então Você Para proteger Essa preciosidade Essa joia Que não tem preço Que se chama fé Você tem que Desprezar Desembarassar-se Daquilo que Traz dúvida Medo Ou Insegurança E como eu falei Se você se envolve Com pessoas Incrédulas Obviamente Você vai ser Afetada E depois você não pode Reclamar Você foi Buscar Sarna Para se coçar Então O apóstolo Diz aqui Desembarassando-nos De todo o peso O peso Da dúvida E do pecado Também Que Ternasmente Nos assedia O pecado Sabe por que Que o pecado Mata? Você sabe por que Que o pecado Mata? Hã? Hã? A Bíblia Fala que O salário Do pecado É a morte Você sabe por que Que o pecado Mata? Porque quando Você peca Imediatamente A sua consciência Dói Começa a acusar Que você Pecou Que você está No pecado E quando A sua consciência Torna-se Manchada Maculada A sua fé Fica neutralizada É assim Que funciona Se você Vai fazer Por exemplo Uma libertação De uma pessoa E naquele momento Você vai orar Por aquela pessoa Para libertá-la De um espírito Maligno Naquele momento Você se lembra De um pecado Que você cometeu A sua fé Não vai funcionar O espírito Não vai obedecer Porque ele Ele sabe Quando você está Na fé E quando você Está na dúvida Dizem que Que o animal Sabe Sente o cheiro Né Se nós estamos Com medo Ou se estamos Não temos medo E se você Manifesta medo Ele sente o cheiro Ele vem Sobre você E se você Não tem medo Então ele Respeita você Ele sente Esse cheiro Ora O diabo Sente o cheiro Das pessoas Que tem medo E sente o cheiro Das pessoas Que tem fé Aliás Na fé A pessoa Fica toda Iluminada Elas não veem Nós não vemos Mas o diabo Que é espírito Sabe e vê Que há Uma luz Em nós Mas quando Há dúvida Então essa luz Se apaga E aí Ele prevalece O diabo prevalece Entendeu O que eu estou falando Sim ou não Se você está Na dúvida A sua fé Fica neutralizada Para que você Esteja Salvo Seja salvo Para que você Mantenha Sua salvação Permanentemente A sua fé Tem que estar limpa Por isso Para que ela Esteja limpa Pura Você tem que Deixar o pecado Porque se você Mantém-se no pecado A sua fé Não vai ter O benefício Não vai trazer O benefício Que você quer Porque O pecado Gera dúvida A dúvida A dúvida Neutraliza A fé É assim Que funciona Quando por exemplo Você vem na frente Eu entrego a minha vida Para Jesus Senhor Eu entrego a minha vida O sujeito É um bandido Um assaltante Sei lá Ele é A pior Figura da face Da terra Mas naquele momento Em que ele Crê Em Jesus Porque essa fé Essa crença O Espírito Santo Ele deu Então ele diz Eu creio em Jesus Eu creio que o Senhor Apaga os meus pecados Meu Senhor Me perdoa os meus pecados Livra-me do meu passado Então naquele momento Ele fica limpo A consciência dele Fica limpa Clara Límpida Perfeita E aí Ele começa A desenvolver Essa fé Que recebeu Mas se ele Lá fora Comete Um pecado Então novamente Vêm as dúvidas E começam Novamente As fraquezas Da parte dele E aí É difícil A pessoa Resistir Quando o mal Se manifesta Entendeu O que eu estou falando Sim ou não Em outras palavras Resumindo O que nós estamos Ensinando Você tem que vigiar A sua fé 24 horas por dia Você sabe que a oração É muito importante Mas Jesus disse Vigiai E orai Então você tem que estar Sempre em vigília Com respeito A sua fé Se você quiser Prevalecer Se você quiser Herdar A salvação Amém Entenderam Caso agora Nesse momento Você diz Ô bispo Eu sou Convertido Eu tenho a minha fé Em Jesus Mas eu tenho Mas eu tenho Eu tenho algumas dúvidas Eu tenho coisas Dentro do meu ser Que tem me Tem me neutralizado E eu quero ajuda Eu quero Eu quero ficar limpo Limpo Absolutamente limpo Eu não quero ter essa mancha Que impede A minha fé Ser desenvolvida Se você quiser Se você quiser A minha ajuda Em oração Nesse sentido Venha aqui na frente Eu vou orar Agora Você que tem Alguma dúvida Alguma dúvida Você que está envolvido Com dúvidas E quer se libertar Dessas dúvidas Então Venha à frente Receber O livramento Desembaraçando-nos De todo o peso E do pecado Desembaraçando-nos De todo o peso E do pecado Que tenazmente Nos assedia O pecado Tenazmente Nos assedia Tempo todo E Para que Nós possamos Vencê-lo Nós temos que Estar Na fé Amém? Nós temos que Vencê-lo Resistindo De todo O nosso coração Com todas as nossas forças Você tem que resistir Para que A sua fé Venha Ter valor Ter Ter Funcionalidade Ser Exercitada Ser Desenvolvida Enfim A sua fé Venha trazer Para você Os benefícios Porque tudo é possível Para aquele que crê E tudo é possível Para aquele que tem essa fé Tudo é possível Através Da fé Você toma posse Daquilo que Deus prometeu Mas as dúvidas Neutralizam a fé Vamos ficar de pé Por favor Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Aqui estão As pessoas Que tem sido Severamente Tocadas Apalpadas Apalpadas Por conta Da dúvida Que tem gerado Medo Que tem gerado Ansiedade Que tem gerado Insegurança Que tem gerado Destruição Ó Espírito Santo Eu te peço Que nesse momento Venha sobre Cada uma delas Para limpar Lavar Purificar Eliminar Definitivamente Qualquer que seja O resquício De dúvida Que há Dentro dela Se elas Estão em pecados Ou estavam em pecados Ou vêm vivendo em pecado Meu Deus O Senhor é poderoso Para lavá-las Purificá-las O teu sangue É suficiente Para arrancar Todos os pecados Para fazer com que Elas sejam Literalmente Purificadas Então Meu Pai Opera Nesse coração Opera Nessa pessoa Agora E faça A tua obra Meu Pai Em o nome Do Senhor Jesus Aí onde você está Fale com Deus Peça A Ele Com as suas próprias Palavras O livramento Confessa Se você Tiver necessidade Confesse Aquilo que Que está Incomodando O seu coração Mas Haja a sua fé Porque Deus É soberano E glorioso Capaz De perdoá-la Lavá-la Purificá-la E fazer de você Uma nova criatura Isso Pai eu vim Aqui Através Desta oração Ofereço ao Senhor Ofereço ao Senhor Este meu coração Este meu coração Oh meu Senhor Quando eu olho aquela cruz Quando eu olho aquela cruz Lembro quanta dor sofreu Por mim o meu Jesus Por mim o meu Jesus Te amo Deus Te amo Deus Recebe a minha adoração Recebe a minha adoração Como a corça Que suspira Pelas águas Por te suspira Te amo Te amo Deus Recebe Minha adoração Como a corça Que suspira Pelas águas Por te suspira A minha alma Oh meu Pai querido Meu amado Deus Meu Senhor E Rei Eu te louvo E agradeço Pela minha salvação Essa riqueza incalculável Infinita Que o Senhor colocou Dentro de mim É algo Inexplicável Só quem Recebeu Pode avaliar Contudo meu Pai Dentro de mim Há uma tristeza Há uma tristeza Há uma agonia Permanente Isso se dá Por conta Daquelas pessoas Que tem ouvido A tua palavra E que ainda Não caiu A ficha Não entenderam Não compreenderam Oh Jesus Meu Rei Eu peço Eu peço Se essa criatura Não compreendeu A nossa linguagem Se essa criatura Continua na mesma Então eu peço Então eu peço Espírito Santo Venha fazer A tua obra Em cada uma Delas Porque é o Senhor Quem convence Do pecado Da justiça Do juízo Então venha Espírito Santo Sobre essa pessoa Fazer Aquilo que eu Não posso fazer Oh meu Senhor Há aqueles Que Tem levado A fé Na brincadeira Numa aventura E que vem A igreja Sem A devida Responsabilidade Com a Própria fé Eu peço Que o Senhor Venha fazer A libertação Porque Certamente Aqueles que Já experimentaram O gozo Da fé A alegria Da fé Da salvação Muitos Tem Levado Na Na flauta Tem levado De qualquer maneira E não sabem O preço O valor O custo Desse Tesouro Porque não Vê em nada Não tocam Em nada É apenas Uma fé Mas É algo Que só Mente Aqueles Que A tem Desenvolvido Podem Avaliar Ó Espírito Santo Me ajude Pelo amor Do nome De Jesus Ajuda este Povo Esta criatura Eis a razão Porque No nosso Meio Sempre há Dráquimas Perdidas Venha fazer A tua obra Meu pai Agora Ó meu pai Eu não Eu não sei Como fazê-lo Eu me sinto Fragilizado Eu me sinto Fraco Diante Desse desafio Então eu apelo Para ti Espírito Santo Venha sobre o teu Povo aqui Agora Venha sobre Essa gente E especialmente Aqueles Que estão Vivendo Momentos Difíceis Na sua Vida Seja ela Econômica Seja ela Profissional Seja ela Familiar Sentimental Ou de Saúde Ó meu Deus A fé Que o Senhor Nos dá A fé Que o Senhor Nos dá É o Poder Do Espírito Santo Que faz Fluir E acontecer O milagre Ó Santíssimo Deus Venha sobre o teu Povo Venha agora Fazer a tua Obra Venha lavar Purificar Transformar Transformar Venha meu Deus Mudar Essa história Mudar Essa situação Que aí está Venha agora Meu Pai Desembaraçar O peso Que essa criatura Tem Sobre Sua Consciência Livra Meu Deus Livra Agora Desse peso Dessa dúvida Desse medo Dessa ansiedade Livra O teu povo Meu Pai Agora Faça esse povo Um exército Meu Deus Forte Invencível E inabalável Venha agora Meu Deus Para a glória Do nome Do nome Do Senhor Jesus Venha fazer A tua obra Em nome Do Senhor Não diga nada Agora Com seus olhos Fechados Com as suas mãos No coração Deixa o Espírito Santo Operar Em você Neste momento Mantendo seus olhos Fechados Concentrando A sua fé No Senhor Jesus Vou dar Para vocês Mais uma Dica De proteção Da sua fé Proteção Da sua fé Para você Proteger A sua fé Jesus Nos ensina A oração Ele diz assim Jesus Ensinando Os discípulos Ele diz assim Vós Orares Assim Pai Nosso Que estás Nos céus Então Quando você Dobrar Os joelhos Com seus olhos Fechados Você fala Pai Nosso Que estás Nos céus Naquele momento Naquele instante Você Chega A presença Dele Amém Espiritualmente Você entra Na presença Dele Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O teu nome Quer dizer Glorificado Exaltado Seja O teu nome Venha O teu reino Venha O teu reino E faça-se A tua vontade Vir o reino Significa Você Receber Jesus Dentro do seu peito Do seu coração Ele reinar Dentro de você Imagine Jesus Reinando Na sua vida O que será Impossível Para você Venha O teu reino E faça-se A tua Vontade Você só pode Fazer a vontade De Deus Quando Você Estiver Com o rei Dentro do seu coração Reinando Dentro de você Nós vamos falar Em breve Sobre A vontade De Deus Então diz Faça-se A tua Vontade Assim Na terra Como no céu E você Pode dizer Faça-se A tua Vontade Na minha Vida Como é Feita Aí no céu Amém Personalize Essa oração Para você O pão Nosso De cada Dia Dá-nos Hoje Se você Estiver Orando Pela Manhã Se fizer Essa oração Vai se encaixar Perfeitamente Naquele dia Será o melhor Dia da sua Vida Perdoa-nos As nossas Dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores Se você Tiver uma Uma falta Se você Tiver Alguma mágoa No coração Então Essa Oração Vai Trazer Vai fazer Vai ter um efeito Contrário Perdoa-me Como eu tenho Perdoado Aos meus Devedores Mas eu tenho Uma mágoa No coração Então Meu perdão Não vai vir Então você Tem que perdoar Amém Você tem que Perdoar Como perdoar Quando você Ora para a pessoa Que te machucou Que te feriu Quando você Diz Oh Jesus No meu coração Eu não tenho vontade De perdoar Mas na minha mente Em obediência A tua palavra Eu quero Eu quero Que o Senhor Abençoe Essa pessoa Amém Então você Ora por aquela Pessoa Mencione o nome Dela Então você Vai ficar Livre Daquele sentimento Do coração Você vai Ficar livre E vai pedir A Deus Perdoa-me Como eu tenho Perdoado E o perdão Vai se efetivar Na sua vida Não nos deixes Cair em tentação É uma oração Permanente Não me deixes cair Em tentação Senhor Mas livra-me Do mal Porque teu É o reino Poder E a glória Para sempre Amém Procure fazer Essa oração Procure viver Essa oração É simples Todo mundo conhece É ou não é Você pode ter certeza Ela vai trazer benefício No dia que você Fizer a oração Amém Se você fizer a oração Hoje Amanhã Pela manhã Não tem problema Mas está repetindo Não vai repetir nada É uma oração É uma súplica A Deus Que vai Trazer benefício Para você Essa prática Eu tenho feito Na minha própria vida Todo dia eu oro Oh Deus Me guarda De cair em tentação Oh Deus Perdoa-me Ainda que não tenha nada Que me acuse A consciência Oh meu Deus Me perdoa Amém pessoal É uma prática Da minha fé E essa tem que ser A prática da sua fé Para você Ter condições De viver Nesse mundo E prevalecer Pela fé Amém Meu Pai querido E amado Agora mesmo Nesse instante Faça Derramado Teu Espírito Sobre todas Essas pessoas Sejam elas Todas envolvidas Pelo Teu Espírito Eu as abençoo Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia optimizou Amém SBL Sobre todas Ele Todo O Senhor Teu Espírito